E é muito empresário! Fala, galera, aqui do canal Mansão Cortes Maromba. Mano, é vídeo novo todo dia e toda hora. Só as melhores partes. Então é o seguinte, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e esquece, filho. Mas assim, qual foi a proposta mais... sem noção que você já recebeu? Vender calcinha usada. Não, já, mas sua no caso. E vendeu? Quanto? Não, vendeu não. Quanto custa a calcinha usada por Nicole? Eu falei, eu olhei assim, tá de sacanagem. Mas é muito fácil, você vende e não usa, mas diz que usou, ué. Tá, mas olha só, pensa, eu vou ter que ir lá no correio pra entregar. Aí eu vou botar na caixa pra enviar uma calcinha usada pros outros. Queriam te pagar quanto? Milhões de dólares. Ah, cem reais, cento e cinquenta. Ah, não. Ah, te catar? Mas por quanto você vende uma calcinha usada? O quê? O cara nem venderia calcinha usada. Entendeu? Não lembro pra que eu vou vender calcinha usada. Não, porque anuncia aqui, de repente o cara paga milzão na calcinha, tu não vai no correio? Ah, mil, uma calcinha usada? Aí. Se você quiser, eu tô vendendo. Mas vai usar a minha? O quê? Vai usar a minha? Vai usar a minha. Mas é difícil achar uma que eu não tenho usado, né? É, se você comprou, você usou. Pois é. Manda uma calcinha com cheiro de bunda. Pô, tá de sacanagem. Não, não afreada a bunda, sabe? A bunda que não tá guardada. O que mais? O pessoal pede pack do pack. A Sofia aqui, por exemplo, disse que ela recebeu, ela vende, né? Apex e tudo mais. Ela disse que uma vez ela vendeu, o cara pediu uma foto do sovaco dela. Aí eu falei, não, mas é uma foto do sovaco aparecendo assim à beira do peito, não sei o que. Ela, não, não, só o sovaco. Falei, gente. Essa eu nunca tinha visto. E ela vendeu por quando? Até pergunta pra ela, não sei. Sofia, quem é esse cara no sovaco aí? Quem é esse moço do sovaco? É, tu venderia o teu sovaco por quanto? Fala aí pra mim. Pô, eu tenho 5 reais, eu tô mostrando o sovaco. É, mostra aí, mostra aí pro superchat aí, ó. Aí, ó, sovacão. De graça pra vocês. Que doideira. Pé, essas coisas devem ser normais, mas normal. A pé é normal, pô. A foto do pé. E como que eu não vendo minha foto do pé? Olha, você quer foto do pé por quanto? Ah, é? Mas tu já chegou a vender alguma foto do seu... Bem, é 50 reais uma foto de um pé. De um pé. Dois é cem. Dois é cem. Você quer os dois? Um e cinquenta, dois é cem. Ó, foi bem no comecinho mesmo do meu Instagram. Isso foi de sacanagem. E mandaram mesmo? Pagaram mesmo? Porra, agora é com o Pix também? Ah, não pode falar Pix no Instagram, né? É, no Instagram não. Mas deve tá fácil, né? Rapaziada do Kawai, o que quer a foto do pé aqui, ó? Vou mostrar o pé dela agora. Posso mostrar o seu pé no Kawai? Vou mostrar o pé como? Tá com o tênis. Tira o tênis. Ah, eu vou tirar o tênis, vai mostrar a foto do meu pé de graça. Aqui, ó. Foto do pé. Tem gente que compra. É. Foto do... Hã? Cinquenta conto na época. Agora o pé valorizou. Tem que ter cupom de desconto pra comprar foto do meu pé. O pé tá valorizado. O pé... Valorizado. Aí, subiu os likes. Foi só mostrar o... Foi só mostrar o pé. O pé. Tira o tênis aí pra gente ver se... Se tu gostou do vídeo, deixa teu like, compartilha com os amigos e te inscreve no canal, né? É isso, gente. Tchau. 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 Obrigado.